This episode is a short text for intermediate-slash-advanced learners. And it's a story about buying a Christmas gift for a kid. This episode includes some of the vocabulary covered in the previous episode. A Inês estava a aspirar a sala quando se apercebeu que a árvore de Natal estava desligada. Ligou-a imediatamente porque já só faltavam três dias para o Natal. E, se não se ligava agora à árvore, quando é que se ia ligar? — Espera, pensou. Só faltam três dias para o Natal? — Ainda não comprei a prenda para o meu sobrinho de três anos. Desligou o aspirador e deixou-o onde estava. Apressou-se para a porta enquanto vestia o casaco. Pegou nas chaves do carro e chamou o elevador. Enquanto descia de elevador, pensava onde é que poderia ir que não estivesse cheio de gente às compras. Não havia grandes hipóteses. Tinha de ir ao centro comercial. No centro comercial, depois de 30 minutos à procura de um lugar para estacionar o carro, avançou pelo meio da multidão até à loja de brinquedos. O segredo era manter a calma, escolher um carro, um avião ou qualquer tipo de meio de transporte, pagar e ir embora. Entrou no primeiro corredor de brinquedos para rapazes e olhou para as prateleiras. Já estava quase tudo vazio. Saiu da loja e dirigiu-se para a livraria. Um bom livro era sempre uma boa opção. Passou pela zona do centro, onde estava um pai natal de barba de algodão, a tirar fotografias com algumas crianças espantadas. Tinham montado também um presépio com um estábulo e figuras de cartão a representar Maria, José e o menino Jesus, onde estavam também duas crianças a tentar subir para o burro. Na livraria, dirigiu-se para a zona de livros infantis e olhou-o para as capas. Também já não havia grande escolha. Viu um livro sobre a época dos descobrimentos e folheou-o. Já era para crianças mais velhas que andavam na escola, mas tinha várias imagens de barcos. O importante era que a prenda tivesse algo a ver com meios de transporte. Portanto, esta pertencia à categoria. E, além do mais, quando o seu sobrinho fosse mais velho, já podia aprender algo sobre a viagem do Vasco da Gama. Olhou em volta, por entre as pessoas apressadas a comprar as últimas prendas, à procura da caixa para pagar o livro. Viu a caixa no outro lado da loja, perto de um cartaz de várias renas a puxar um trenó cheio de livros. Procurou o fim da fila para pagar. A fila fazia um caracol à volta da loja toda. Ia demorar horas até sair dali. Pegou no livro e começou a lê-lo. No final de contas, também não sabia muito sobre a viagem de Vasco da Gama. E por agora é tudo, queridos ouvintes. Até à próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.